Como tecnicamente, acredito que fizemos um bom jogo, é claro que alguns pontos já serem melhorados, mas a sensação foi muito boa e agora é nos preparar, o objetivo é vencer o próximo jogo, já temos esse confronto aí contra o Botafogo, acredito que na sexta ou no sábado aí, e o objetivo é vencer a Taça Guanabara. Diego, o Carpegiani falou que o primeiro tempo foi muito bom e que sobre o segundo ele preferiu não comentar que era longe do que ele queria, mas o que agradou ele no primeiro tempo foi a movimentação, principalmente vocês ali naquela linha de quatro, os dois Everton, você e o Paquetá, e o Lincoln até recebeu boas bolas com chance de finalizar. Como é que você se sente nesse esquema do Carpegiani? Ele disse que está buscando uma outra cara, buscando fazer a equipe jogar, na tua avaliação o que você achou? Como eu disse, nós nos sentimos confortáveis nessa maneira de jogar, o nosso objetivo aqui é fazer o nosso melhor, independente do esquema tático, e o do treinador é tirar o que cada jogador tem de melhor, né? Esse é o objetivo dele, realmente ele elogiou bastante ali, depois do jogo, sem se conformar, porque como eu disse, naturalmente temos pontos a serem melhorados, mas a sensação é animadora, nós temos uma grande equipe, e o nosso objetivo é ser cada vez mais competitivos. E, ô Diego, no segundo tempo, principalmente depois da saída do Lincoln, deu para sentir a falta de um centroavante ali, de uma referência ali na frente, você até chegou a jogar um pouquinho ali em alguns momentos do segundo tempo mais adiantado, o que dá para projetar desse time do Flamengo, nesse novo estilo, nessa linha de quatro, nessa movimentação que vocês vêm fazendo ali, com o Henrique Dourado lá na frente? É, obviamente é uma equipe mais dinâmica, mas temos que ter, claro, referências, né? E isso vai mudar de acordo com o jogador, né? Com as características do jogador que estejam presentes ali. Eu acabei fazendo um pouco, o planejado era de eu jogar 60 minutos, acabei jogando um pouco mais, estava me sentindo bem, então acabei jogando um pouco naquela posição, mas constantemente nós temos essa liberdade de trocar de posição, né? Isso nos dá uma mobilidade. Os jogadores que estão para entrar, é claro que vai nos ajudar muito, um deles é o Dourado e sem dúvida nenhuma que nossa equipe vai ser uma equipe muito forte. Valeu! Obrigada, Diego!